Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma Leitura Comentária de Úrsula. A Leitura Comentária é a série de vídeos em que eu vou fazendo a leitura junto com você, te apresentando o vocabulário, os recursos expressivos, as referências literárias que foram usadas na composição da obra. Nesse vídeo, a gente vai fazer a leitura do capítulo 8, ou melhor, a gente vai fazer a leitura da primeira parte do capítulo 8. Esse capítulo é um pouco mais longo, então, para a gente não ter um vídeo tão extenso, a gente vai dividir em duas partes, e o título do capítulo faz referência a um personagem de quem a gente até agora só ouviu falar, Luísa B. Luísa B. É a mãe de Úrsula. Vamos lá? O dia ia já alto quando Úrsula entrou no quarto de sua mãe, e esta, admirada de não vê-la logo ao amanhecer, como de costume, começava a inquietar-se, e por isso estendeu-lhe os braços com transporte de indizível satisfação, e disse-lhe, Dormiste hoje muito, minha cara Úrsula, e eu julguei que me tinhas esquecido. Suposto a voz de Luísa nada tivesse de repreensiva, todavia Úrsula corou de envergonhada, e ao mesmo tempo remorso lhe errou na alma. Então, a gente tem essa mãe aí solicitando muita atenção de Úrsula, com transporte, com expressão de grande emoção, de grande satisfação, fazendo queixa, por que você demorou tanto, e a gente sabe por que Úrsula demorou muito. Úrsula não estava dormindo? Úrsula foi passear na floresta enquanto seu lobo não veio, deu de cara com o Tancredo, e eles ficaram lá de namoro. Toda aquela longa história dos últimos três capítulos, o Tancredo estava contando para Úrsula, com a Úrsula na floresta, e a mãe esperando pela menina. Então, Úrsula, por causa disso, fica morrendo de vergonha, com remorso de ter demorado tanto e não ido lá logo ver a mãe. Mentindo, Úrsula não está. Ela realmente saiu para passear porque ela estava ali incomodada com seus pensamentos e tal, mas ela não está falando toda a verdade. Por que ela demorou? Ah, minha filha, tornou a senhora B, querendo atair Úrsula aos seus braços, a qual, afetada pelo primeiro remorso, receava algum tanto lançar-se nos braços maternos. Vem abraçar-me, que tão ansiosa estava por ver-te. Então, a tímida menina, vencendo a sua perturbação, lançou-se com júbilo, júbilo é uma excessiva alegria, tá? No seio de sua mãe e soluços mal sufocados lhe rebentaram no peito. Úrsula começou a chorar, gente. Juntaram todas as emoções, o remorso, e ela está lá chorando no colo da mãe agora. Luísa B mal podia compreendê-la e olhava-a enternecida, pouco e pouco convencida de que seu penível estado, o estado dela é penível, o estado dela é de causar pena. Era a única causa de tão sentido choro, que outro motivo não podia ela descobrir, procurou cenerar a extremosa filha, a carinhosa, dedicada em extremo, chamando sua atenção para outro objeto. E disse-lhe, enxuga, minha Úrsula, as tuas lágrimas. Não vês que eu não choro? E procurava sorrir-se. Mas era um riso amargo, porque o coração não estava isento de dores. Olha como a gente tem uma sutileza aqui para dizer que esse coração está com dores, ele está cheio de dores. Que Luísa B tem preocupações e sofrimentos, mas a autora só avisa que, apresentando ao invés da afirmação, porque seu coração tinha dores, ela apresenta o mesmo dado através da negação. É um recurso que a gente chama de litotes. Shakespeare usa muito, e Machado de Assis também. Minha filha continuou afetando tranquilidade. Ela está ali com a tranquilidade meio fingida, dissimulada, de boa intenção, porque ela quer acalmar a Úrsula. O nosso hóspede intenta deixar-nos hoje. Pediu que me queria ser apresentado e eu te aguardava para fazer-lhe as honras desta pobre casa. Úrsula levou o lenço ao rosto por um movimento rápido. Luísa julgou que ela procurava daí extinguir o vestígio das suas lágrimas. Mas a donzela ocultava o rubor subitâneo que lhe tingia as faces, ouvindo sua mãe falar do homem que lhe ocupava a alma. E por disfarçar a sua comoção, disse distraidamente. E o nosso Túlio, que também se vai? Então, uma está disfarçando a preocupação, a outra disfarça a vergonha. O rubor, o corado que ela ficou de vergonha foi subitâneo, foi súbito, foi repentino. E ela fez isso por disfarçar, para disfarçar. Por muito tempo, a proposição por e a proposição para eram usadas igualmente para indicar finalidade. É verdade, tornou a pobre paralítica. Então, vamos lembrar aí que Túlio foi liberto por Tancredo e vai acompanhar Tancredo nessa viagem que ele vai fazer. E a nossa casa vai se tornando cada vez mais isolada e mais triste. Úrsula deixou descair os olhos para a terra e reprimiu o magoado suspiro por amor de sua mãe. Está olhando para o chão de vergonha? Não é porque Túlio vai embora, é por causa de Tancredo. E um profundo silêncio reinou no quarto da doente, porque cada uma dessas duas mulheres se abandonava a seus pensamentos. Olha uma coisa interessante aqui. Nessa frase, a Maria Firmina escolheu a palavra mulheres. E um pouco antes, ela chamou Úrsula de menina. Isso vai chamar a atenção para a gente de uma coisa problemática que a gente vai vislumbrar nesse capítulo. Qual jovem é Úrsula? Qual é a idade dela? Arrisquem aí os palpites de vocês. A gente vai ter uma noção daqui a pouco de qual é a idade dela. Mas eu queria que vocês tentassem pensar qual é a idade que Úrsula, sendo às vezes chamada de menina, agora sendo chamada de mulher, que idade ela tem? Luísa, sem dúvida, ocupava-se só do porvir de sua filha, do futuro dela. Ésta, pelo contrário, recordava as doces expressões do cavaleiro, seus votos de amor e sentia pesar por vê-lo partir. Ela está ali sentindo tristeza por isso. Contudo, Úrsula tinha já uma esperança que lhe dava forças para arrostar as dores da vida, para enfrentar, encarar de frente as dores da vida. Amava e tinha a convicção de ser amada. E ela meritava na breve mudança da sua vida e sentia o coração palpitar com estranho desassossego. Uma breve mudança, essa mudança que chegou faz pouco tempo, né? E rápida. Depois, o silêncio foi interrompido pelo anúncio da chegada do mancebo. O rapaz chegou. Eilo, disse a moça à sua mãe, que se tinha emergido em tristes reflexões e não ouvira pronunciar o nome. Úrsula exclamou à enferma como quem acordava de um pesado sono. Onde vais? A moça compreendeu que sua mãe muito sofria e com meiguice chegou-se a ela e disse-lhe É o nosso hóspede, minha mãe. Ah! Exclamou então a infeliz, caindo em si. Sejais bem-vindo, senhor. Esperava por vós. E o mancebo transpunha o limiar da porta. Então, até esse momento, sem o convite da Luísa Bell, ele estava ali paradinho do lado de fora. Perdoai a tristeza desta recepção, continuou. Sou uma pobre paralítica, mas a honra que me fazeis e que aparentemente mal posso corresponder ficará gravada profundamente em meu coração. Entrai, senhor. Esse aparentemente é porque ela não pode expressar fisicamente a receptividade, a hospitalidade que ela gostaria de celebrar com a presença dele. Ela queria se levantar, cumprimentá-lo, mas ela não pode fazer isso no plano físico. E Úrsula, trema de peso, peso é pudor, vergonha, e de amor, guiava-o para o leito de sua mãe. O mancebo ressentia-se ainda dos efeitos de uma longa enfermidade e o seu rosto conservava mórbida palidez que nessa hora sobressaía-lhe, aumentando a gravidade do seu porte em presença dessa mulher que semelhava o próprio sofrimento. Luísa B tem em sua aparência o próprio sofrimento. Era como se fosse a encarnação do sofrimento em pessoa. E aí eu vou te chamar a atenção sobre como constantemente esses personagens são apresentados como pálidos, como fisicamente expressões do sofrimento e como isso vai ser associado em alguns momentos à beleza sim. porque, observa, se falou sobre Úrsula que ela tinha empalidecido e que isso a tornava mais bela. Agora a gente tem essa imagem do Tancredo. No capítulo anterior se falou sobre a imagem do sofrimento da mãe do Tancredo e agora a mãe de Úrsula. E aí vejam que a gente vai tendo pares com isso. O Tancredo doente fisicamente, a mãe de Úrsula doente fisicamente. As duas mães muito extremosas sofrendo por muitos anos vão ter essa aparência que vai perder também a beleza. E Úrsula, doente de amor, também ali tendo essa palidez, essa imagem de alguém que sofre. Só que no caso dela, porque é por causa do amor, você tem uma associação com a beleza. E ele entrou. Mas ao aproximar-se do leito de Luísa B, uma comoção de pesar lhe feriu a alma. É que nesse esqueleto vivo que a custo meneava os braços, é difícil para ela, ela está tão magrinha que é difícil movimentar os braços. O mansebo não podia descobrir, sem grande custo, os restos de uma penosa existência que se finava lenta e dolorosamente. E, de novo, a gente tem imagens de morte nessa obra. Presta atenção nisso. É uma característica marcante desse livro e que vai começando a aproximá-lo, aos poucos, de algumas marcas características da literatura gótica. Tem aqui no canal um vídeo sobre o romantismo gótico. Dá uma olhada, tá certo? Estremeceu de compaixão ao vê-la porque em seu rosto estavam estampados os sofrimentos profundos, pungentes, agudos, aflitivos e inexprimíveis da sua alma. E os lábios lívidos, os lábios estão pálidos, descorados e trêmulos e a fronte pálida e descarnada, o rosto todo dela, a fronte e a cabeça, mas aqui ele está falando do rosto. Pálido, então, novamente, sem cor, cadavérico e descarnado, sem carnes. É um rosto muito magro, tem a aparência macilenta da mãe do Tancredo. E os olhos negros e alquebrados diziam bem quanto a dor, quanto o sofrimento lhe retalhava o peito. Luísa B. fora bela na sua mocidade e ainda no fundo da sua enfermidade podia descobrir-se leves traços de uma passada formosura. Úrsula herdara as doces feições de sua mãe. Guardem essa informação para capítulos na frente, viu, gente? Úrsula vai se parecer com a mãe, tá? Presta atenção nisso. Anota isso que a gente vai voltar a falar sobre isso lá pra frente. Então, o Mancebo contemplou-a com religioso respeito. Já que ela e o Sol se parecem, ela infunde nele um respeito muito profundo, religioso. E o que sentiu em presença desse leito, de tão apuradas dores, mal poderia dizer. Semelhava um cadáver a quem o galvanismo emprestara movimento limitado às extremidades superiores, mirradas e pálidas, e brilho aos olhos negros, mais encovados. Aprofundando mais ainda agora, a narração traz essa imagem de um cadáver animado pelo galvanismo, pela eletricidade. É interessante que a primeira obra que vai falar literalmente sobre cadáver animado por galvanismo foi Frankenstein, da Mary Shelley, 40 anos antes da produção deste livro. Então, você tem aqui de novo um eco desse elemento do horror que dialoga com a literatura gótica. Venceu a sua perturbação, Tancredo, e chegando-se à mãe de Úrsula, estendeu-lhe a mão que ela apertou com efusão, tanto quanto lhe permitiam suas débeis forças. Essa mão era leal e generosa, e Luísa B. sentiu-se comovida, porque era a primeira pessoa que a visitava em sua triste morada, e que em face de sua enfermidade a não desdenhava, nem sentia a repugnância da sua miséria e do seu penoso estado. E por isso disse com reconhecimento que tocou o mancebo. Os selvos proteja, Senhor, porque sois generoso e bom. E quereis partir? Acrescentou com benevolência. E aqui a gente tem mais um reforço do caráter de Tancredo, porque ele olhou para Túlio como um igual, e ele olha para Luísa B., ele é a primeira pessoa a ver nela uma pessoa, e não sentir repulsa pelo aspecto dela ou pela pobreza que ela tem. Sim, senhora. Tornou-lhe o cavaleiro com voz firme, mas magoada, por aí lhe ficar parte do coração. O dever me chama. Acho-me restabelecido e não devo por mais tempo abusar da vossa bondade. Com desvelo e carinho, e sem que eu o merecesse, tendes-me dado um novo existir. Venho, pois, protestar-vos a minha gratidão. Se algum dia, continuou depois de breve pausa, as vicissitudes da sorte vos obrigarem a recorrer a alguém, esse alguém seja eu. Porque, senhora, jamais me esquecerei da franqueza e da bondade com que me acolhestes. Sim, senhor, redarguiou a enferma, creio em vós, porque sois generoso e bom. O foste para contúlio, seluei também para comigo. Mas... E olhou para sua filha, que pálida e perturbada, como a flor na ardência da cesta, descaída face nas mãos, estava sua cabeceira. E suspendeu-se. Então, Luís A.B. vai se erguer agora no seu leito para poder falar mais sobre isso. E isso está sendo movido pela imagem de Úrsula. Luís A.B. queria dizer, eu nada peço para mim, nada mais que a sepultura, mas se sois cavaleiro e tem desvirtude na alma, protegeste a pobre órfã. Mas aquele homem era ali desconhecido e a ideia de sua próxima morte é despertar em Úrsula sentimentos dolorosos. A pobre mulher calou-se. Falai, minha querida senhora, apressou-se o mancebo em dizer, reparando nessa penosa reticência. Falai, não sabeis que nutro satisfação em escutar-vos? Ah, senhor, exclamou Luís A.B. reprimindo amarguradas lágrimas. Sou tão desditosa, desditosa e infeliz, que falando de mim só poderia dizer-vos coisas tão tristes e fastidiosas e entediantes, que vos cansaríes de as ouvir. Pelo contrário, disse o mancebo, grande é o interesse que me inspirais, quaisquer que sejam as vossas desditas, quaisquer que sejam as vossas infelicidades. E por mais longa que seja a narração delas, eu as escutarei e tomarei por elas todo o interesse. Sem dúvida, minha pobre Úrsula, tinhas razão quando, tocada pelo generoso proceder do nosso hóspede, me falavas de suas bondades e de seus delicados pensamentos. Luís A.B. está falando isso para Úrsula, tá? Então, o mancebo inclinou-se para a donzela em sinal de gratidão e viu-lhe pender dos olhos uma lágrima que do fundo do coração lhe arrancava a saudade de tão forçada a separação. Essa lágrima transportou de amor, então, emocionou com amor, né, ao jovem adorador da filha do deserto. Gente, olha essa perífrase. Ele está falando, o narrador, a narradora está falando do Tancredo, mas ao invés de falar do mancebo, falar dele diretamente, ela faz esse arrodeio. Ele é o jovem adorador da filha do deserto. Filha do deserto porque tudo é muito distante, eles estão vivendo ali sozinhos como se estivessem em um deserto, então, é Úrsula mesmo, tá? E ele desejou bebê-la, beber a lágrima em um longo e ardente beijo e seu coração jurou de novo que aquela mulher angélica seria a doce companheira da sua peregrinação. na terra e quando ela houver deixado de existir, acrescentava a ele em seu sonhar delicioso, eu a seguirei na campa. A campa é a cova, tá, gente? É a tumba em que você enterra a pessoa. E lá numa outra vida onde tudo é amor, pureza e santidade, lá, redobrando de amor e de ternura, viveremos unidos para sempre. E aqui a gente tem o elemento típico do romantismo, a idealização da morte como uma possibilidade de você encontrar felicidade. O Tancredo tá dizendo que quando o urso morrer, ele quer morrer logo, em seguida, porque do outro lado da existência eles vão se encontrar e serão felizes para sempre. E isso é mórbido, ecoa uma forma muito trágica de contos de fadas e é bem tipicamente romântico, tá bem ligado ao que a segunda geração de poetas do romantismo produziu e tá ligado também de novo à literatura gótica do romantismo. E a senhora B, notando que seu hóspede estava comovido e atribuindo ao exórdio de sua conversação a comoção do mancebo, então ela acha que a emoção dele, ele tá comovido, se deve ao exórdio, à introdução, ao início dessa conversa, apressou-se em dizer-lhe, perdoai-me senhor, uma pobre mulher enregelada, enregelada, gente, é gelada, é congelada ali de frio, mas a gente pode entender aqui que ela tá falando da sua paralisia, ela tá congelada, ela não consegue se mexer. Enregelada pela doença e pela morte que se lhe aproxima, deve falar com toda franqueza e demais, a sensibilidade do meu coração ainda existe, e o céu permite-me simpatizar com as ações nobres e desinteressadas, eu amei senhor, o vosso procedimento, obrigado, minha senhora, murmurou o mancebo inclinando-se, ele tá ali fazendo a reverência, continuai, eu vos escuto, há doze anos, começou Luísa B, suspirando, aquele suspiro que vem do fundo da alma, não para comover a outra e captar sua atenção ou a sua bondade, mas aquele suspiro que é o momentâneo mais triste alívio de um sofrimento puro e baldo de toda esperança, então desprovido de toda esperança, há doze anos que arrasto a custo esta penosa existência e só Deus conhece o sacrifício que hei feito para preservá-la. parece-vos isto incompreensível? Interrogou ela ao mancebo que atento a escutava. Sou mãe, senhor, vede minha pobre filha é um anjo de doçura e bondade e abandoná-la e deixá-la só sobre este mundo que ela mal conhece é a maior dor de quantas dores hei provado na vida. Sim, é a maior dor, continuou ela com amargo acento, porque então perderá o único apoio que ainda lhe resta. Ao menos se meu irmão pudesse esquecer o seu ódio e protegê-la. Vosso irmão, senhora? Interrogou o cavaleiro como admirado de que um irmão pudesse odiar a sua irmã. Sim, tornou ela meu irmão, mas senhor, ele é implacável no ódio e nunca o esquecerá. Não é possível, senhora, objetou o cavaleiro. Vosso irmão, quem quer que seja, não vos pode odiar? O vosso estado e as desgraças que por certo têm pesado sobre vós que ele talvez não ignore, lavarão toda ofensa que porventura lhe houver desfeito. Lavrarão, dizeis vós, todas as ofensas que lhe hei feito? Ah, puder assim acontecer, mas não, eu chamei seu ódio sobre a minha cabeça, eu o conheci, seu coração só se abriu uma vez, foi para o amor fraterno, amou-me, amou-me muito, mas quando tive a infelicidade de incorrer no seu desagrado, todo esse amor tornou-se em ódio, implacável, terrível e vingativo. Meu irmão jamais me poderá perdoar. Talvez, o tempo, Luísa B. meneou tristemente os olhos, ela balançou os olhos, interrompeu o cavaleiro. Então, senhor, não conheceis o comendador F de P? Então, olha só as reticências para criar de novo o quê, gente? Suspense. Qual é o nome desta pessoa? O comendador P? Esclamou o moço admirado. É ele, o vosso irmão? Então, teríamos aqui um momento de revelação. É uma pessoa importante, tão credo, que mora tão longe dali, conhece o nome do comendador P. Quem é esse tio da Úrsula, esse irmão da Luísa B? Como é que ele vai participar dessa narrativa? Que ódio ele tem? Como é que esse ódio pode afetar a história desses dois jovens apaixonados? Isso a gente só vai saber com a continuação da leitura. Guarda as informações que eu destaquei para vocês, que a gente vai precisar delas depois. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender alguns elementos aí da estruturação do enredo que vão se tornando cada vez mais presentes e consistentes. boa leitura, um beijo e até a próxima!